Vou mostrar pra vocês aqui algumas espécies de banana que eu tenho aqui, vou começar com essa aqui, eu conheço como banana saquarema, ali está um pézinho da prata catarinense, essa aqui é a prata paulista, tem até um cacho lá. E essa espécie aqui é a banana de dois cachos, olha como que ela está bem bonita, aqui é um pé de banana marmelo, muita gente conhece também como banana algodão e banana pão. Banana nanica, está bonita também, tem pouco tempo pra manter essa muda aqui, como que ela está bonita. Essa aqui é a banana caturrinha, demora demais a produzir. Esse pézinho aí, é saborosa demais essa banana, nossa. Aqui é a banana maçã, pessoal, olha, tem um cacho lá também. É a banana maçã essa aqui. Descendo mais um pouquinho, tem um pé de banana vinho. Olha como que ele está bonito esse pé. Tem um outro aqui também, olha. Que é banana vinho também. Esse está menorzinho um pouquinho, mas está muito lindo também. Esse aqui é um pé de banana delícia, banana saborosa demais também. Aqui é um pé de banana roxa, ou banana cabocla. E tem um outro aqui também, olha. Banana da mesma espécie, banana roxa. Ou banana cabocla. Tem um cacho lá, está bem adiantado já, coisa linda. Esse aqui, pessoal, é um pé de banana da terra. Muito comum no norte do Espírito Santo. Sul da Bahia. Banana para a gente fritar, cozinhar. E é saborosa demais também. Aqui, pessoal, nessa cova aqui tem um... A banana mão rezando. O risômetro pranteio está um grotinho. Pequeno ainda. Banana mão rezando. Um pé de manga jambo. Isso aqui, pessoal, é um pé de banana azul brujava. Essa eu estou com o maior carinho com ela também. Banana brujava. E aqui está outra espécie de banana mão rezando. Esse já está bem grandinho, tá? Está lindo o pé. Lindo demais. Banana mão rezando. Aqui, pessoal, mais um pezinho de manga jambo aqui, olha. Eu só tenho um pé já produzindo. Vou mostrar para vocês aqui. Essa manga é saborosa demais. Aquele pé lá, olha. Estão engajando. Esse ano vai produzir pouquíssimo. E essa manga é um porém também. Dá muito bicho. Mas eu só tenho esse pé aí produzindo. E esses dois que eu mostrei no vídeo. Tchau para vocês aí.